Boa noite meus queridos, mais uma vez estamos juntos na reta final das nossas reuniões para estudo da doutrina espírita, esse primeiro passinho que a gente está dando no conhecimento da doutrina para depois continuar a nossa caminhada. Hoje estamos na nossa aula 24, na semana passada falamos da lei de conservação e hoje a gente vai falar da lei de destruição, essa que causa tantas dúvidas, que às vezes põe em dúvida a nossa fé, nos deixa com o coração entristecido de ver as coisas acontecendo no nosso planeta, mas hoje a gente vai ver cada pedacinho, cada parte dessa lei, cada visão, de cada ótica, vamos esmiuçar aí pouco a pouco ela para a gente terminar e conversar bastante sobre ela. Então olha, a lei de destruição é uma lei da natureza? E aí a gente pensa na lei de destruição, a gente pensa em tudo que a gente vê de destruição no nosso planeta. E aí a gente tem que dizer a primeira coisa dessa aula hoje, a primeira coisa que a gente tem que conversar é a destruição abusiva? Não. Então, aquele desmatamento que a gente vê das nossas florestas é apenas atrás de dinheiro, então não, não é, ela não pode ser uma coisa, porque tudo na lei divina, na lei da natureza, é tudo equilíbrio. Então, como que pode ser equilibrado essa destruição que a gente vê? Então, a destruição abusiva, não. A destruição abusiva não está prevista na lei natural, porque coloca em risco a vida no nosso planeta. Toda destruição antecipada impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Por quê? Porque como a gente vai ver na aula de hoje, tudo obedece um ciclo muito bem equilibrado. E que quando a gente interfere nisso de forma abusiva, a gente desequilibra todo esse ciclo. E isso com certeza não é uma lei da natureza, uma lei divina, é mesmo a interferência do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, da nossa cupidez. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Olha lá, a destruição necessária e a destruição abusiva. E aí, Márcia, como que eu sei qual que é a destruição abusiva e aquela necessária? A destruição recíproca dos seres vivos, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus, pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Por que que isso acontece na natureza? Por que que um se alimenta do outro? Não parece estar em equilíbrio com a lei divina isso? Será que isso está certo? Então, ó, para aquele que enxerga apenas a matéria, que limita a sua visão à vida presente, isso parece, sem dúvida, uma imperfeição da obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus pelo seu próprio ponto de vista. A sua própria opinião é medida à sua sabedoria. Pensam assim que Deus não poderia fazer melhor do que eles próprios fazem. Então, quando a gente põe em dúvida todo o trabalho divino no nosso planeta, todo o ciclo que acontece de vida, a gente fala assim, nossa, mas por que que é assim? Não pode ser. Eu acho errado. E quando a gente coloca isso, a gente está colocando que a gente faria melhor que Deus. quando a gente põe em dúvida a criação dele, a gente põe em dúvida também. A gente coloca o nosso ego inflado acima dele. Vamos entender isso melhor? E eu já sei que vocês vão perguntar sobre a parte do vegetarianismo. E a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá? Deixa eu ver se foi. Foi. Olha lá. Como sua vista... Voltando um pouquinho no outro slide, é importante a gente falar aqui, porque a gente vê aquele ciclo da natureza, principalmente ali no reino animal. E aí, o que essa parte aqui vem dizer para a gente que eu acho muito importante a gente colocar? Aquele ser, aquele animal que está ali naquele ciclo vital de consumo e de caça e daquela busca de sobrevivência, ele não morreu. Aquele princípio vivo não morreu. Nós, como espíritas, temos a certeza disso. Nós sabemos que quem pereceu ali foi o corpo físico. E que ele continua o seu ciclo. Então, ali, naquele ciclo vital onde é necessário, onde é necessário aquilo, porque ainda são animalizados os instintos daqueles seres que, naquele patamar evolutivo, ainda precisam disso para a sobrevivência. Então, aquela caça ali, aquele ciclo da vida que acontece, acontece naturalmente naquele momento evolutivo. Por quê? Porque aquele ciclo precisa acontecer. E a gente vai conversar sobre isso. Por que ele precisa acontecer? Continuando, com a sua vista curta, falando ali que a gente só enxerga aquele momento, como se aquele ser tivesse morrido realmente. Como a sua vista curta não lhes permite jogar o conjunto, não entendem que de um mal aparente pode resultar um bem real. O conhecimento do princípio espiritual, a grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação é o único que pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, onde não via antes, senão anomalia e contradição. Quando a gente começa a aprofundar e entender esse ciclo, entender a lei divina que Deus usa tudo para o bem, a gente começa a ver muito mais ampliado. A gente amplia o nosso pensamento, amplia a nossa visão de tudo aquilo e vê que aquilo ali não acabou ali. É um ciclo que se renova. E o que acabou ali é aquele corpo físico. Mas o processo evolutivo vai continuando. A primeira utilidade que decorre dessa destruição utilidade da natureza puramente física é essa. Os corpos orgânicos não se mantêm, senão por meio de matérias orgânicas. Que são as únicas que contêm elementos nutritivos necessários à sua transformação. Estou falando só dos animais aqui? Estou falando de toda matéria orgânica. que tem os elementos nutritivos para a nossa sobrevivência. Do corpo físico. Instrumentos da ação do princípio inteligente têm necessidade de ser incessantemente renovados. que têm essa necessidade. Então, esse corpo que a gente está momentaneamente, ele precisa ser renovado. A gente não consegue passar todas as encarnações no mesmo corpo. Então, ele precisa ser incessantemente renovado. A providência faz de servir para manutenção mútua. É por isso que o corpo se nutre do corpo. Mas o espírito não é destruído nem alterado. Apenas despoja do seu envoltório. Então, esse corpo físico, ele precisa realmente ciclar. Aquele espírito precisa reencarnar várias vezes. E esse corpo que não vai ser utilizado, ele vai ser utilizado para outros fins. Ou seja, nutrir a terra, nutrir outros animais. Naquele momento evolutivo. Para quê? Para que esse ciclo continue. Deixa eu ver se foi. Olha lá. O espírito não é destruído nem alterado. Apenas despoja do seu envoltório. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades. O que ataca em busca do alimento e o que defende para conservar a vida usa habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Então, essa caça, essa procura da sobrevivência, caçando, e a procura de sobreviver fugindo, e buscando outro alimento também, nesse ciclo da vida, acaba ajudando uns aos outros e crescendo intelectualmente. O que vai desenvolvendo esses seres. Olha lá. A luta pela sobrevivência desenvolve o ser espiritual. Então, a utilidade decorrente da lei de destruição é a necessidade que tem o ser espiritual de se desenvolver-se. A luta é necessária neste desenvolvimento, porque na luta ele exercita suas faculdades. O ser que ataca em busca do alimento e o ser que se defende para se conservar-se usa a habilidade da inteligência. Um dos dois sucumbe. Mas, na realidade, o que foi o mais forte ou o mais extra tirou do outro? O que ele tirou um do outro? Nada. A veste da carne. Nada mais. E o ser espiritual, que jamais morre, vai tomar outra carne, outra reencarnação. Para continuar esse ciclo evolutivo. Os seres inferiores da criação, naqueles que ainda falta o senso moral, a luta tem por móvel unicamente a satisfação da necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é o de alimentar-se, para segurar a própria sobrevivência. Eles lutam, pois, unicamente para sobreviver, ou seja, para fazer ou defender numa presa, visto que nenhum móvel mais elevado os estimula. É nesse período que a alma se elabora e se ensaia para a vida. Então, estamos falando até aqui daquela momento evolutiva onde está no reino animal. Certo? Animal e animal. Estão ali trabalhando naquele momento instintivamente, através de instinto, desenvolvendo a sua inteligência, porque ainda não tem o senso moral, desenvolvendo como? Através de entender os mecanismos de caça e de fuga. Então, isso vai ajudando naquele momento. Então, a única coisa que move é o instinto de sobrevivência. E é por isso que isso acontece. Porque ele precisa daqueles nutrientes, daquele animal, para sobreviver. E aí, a gente vê que esse período de caça e de busca é totalmente mais ali próximo ao reino animal. Nós vamos desenvolver, caminhar, distanciar cada vez mais da nossa época ali. E quanto mais a gente desenvolver, quanto mais a gente se distanciar ali das sensações e dos pensamentos animalizados, a gente também vai se distanciar dessa volúpia pela carne. Vamos conversar sobre isso um pouquinho mais. Mas deixa eu continuar aqui e dizer que a terceira utilidade da lei de conservação é destruírem uns aos outros pela necessidade de alimentar. O ser infra-humano mantém o equilíbrio da reprodução, impedindo que ela seja excessiva. Então, olha, esse ciclo de caça e de sobrevivência vai ajudar esses seres a desenvolver intelectualmente, vai ajudar ele a crescer e se desenvolver em cada reencarnação, vai ajudar aquele corpo que se desfez, o espírito continua, o corpo que se desfez, vai alimentar um ser vivo, como também vai alimentar a terra, os restos. E também, esse ciclo é extremamente equilibrado para quê? para que nenhuma espécie tenha indemasia na terra. Por quê? Porque isso não seria bom. Qualquer uma das espécies que tivesse que... que acaba se reproduzindo em excesso, acaba criando um... vamos dizer, um desequilíbrio naquele meio onde ele está e causa sempre transtornos. E isso não pode. Isso, se a gente não interferisse na natureza, isso aconteceria de modo extremamente equilibrado. Olha lá, que legal. Então, restringindo o exame dessa questão apenas ao procedimento do homem, que é o que mais interessa, aprendemos com a doutrina espírita que é a matança dos animais. Então, a gente estava falando ali da caça entre os animais, o reino animal. Agora, a gente vai trazer essa conversa para o homem. Agora, nós vamos falar aqui do homem. Aprendemos com a doutrina espírita que a matança dos animais, Bárbara, sem dúvida, foi, é e será por mais algum tempo necessária na terra devido às grosseiras condições da existência. à medida, porém, que os homens se depuram, sobrepondo o espírito à matéria, o uso da alimentação carnívora será cada vez menor, até desaparecer definitivamente, qual se verifica nos mundos mais adiantados que o nosso. Então, nós já atingimos o patamar de saber nos nutrir sem precisar da matança dos animais. nós já sabemos fazer isso, nós já temos meios de saber isso, já temos consciência que é possível. Cabe a cada um de nós eliminar esses excessos para nos ajudar a nós mesmos a caminhar cada vez mais para a nossa evolução. porque a partir do momento que a gente começa a enxergar esse ciclo onde nós também já passamos, a gente consegue compreender a dor que nós causamos nesses animais. E aí, geralmente, as pessoas me perguntam, mas os animais também não estão causando dor entre eles? mas eles não têm senso moral, eles não vão pagar por algo que eles desconhecem. Mas nós conhecemos, nós estamos estudando para isso, nós conhecemos todo o ciclo que nós passamos e que eles estão passando neste momento. Nós conhecemos outras formas de se alimentar, nós podemos fazer, basta querer. o que nos falta é vontade. E isso o espiritismo fala em diversas coisas que a gente precisa mudar em nós. Que o que nos falta é vontade. Márcia, eu não consigo ficar sem a carne ainda. Ótimo, então, diminua. Faça alguma coisa. O pior é não fazer nada por achar que aquilo é pouco. de jeito nenhum. Não vou fazer caridade porque o que eu tenho para doar é pouco. Não vou ajudar o centro espírita porque o que eu tenho para ajudar é pouco. Não vou destinar uma horinha do meu dia para ajudar alguma entidade, alguma coisa, porque é pouco. E aí não faz nada. Então, não consigo, Márcia, eu quero continuar me alimentando de carne, mas eu vou diminuir, eu vou escolher um, dois ou três dias da semana que eu não vou comer. Isso já é um passo. Então, já dei um passo e daqui a pouco eu vou dar outro passo. E, geralmente, quando a gente vai ali, quando esse corpo aqui já está mais próximo ali da nossa partida, o próprio corpo está extremamente desgastado por todas as vísceras que nós consumimos e acaba que nós, automaticamente, o corpo já não vai poder digerir mais aquilo. Eu vi um médico uma vez falando que se você envelhecer, você vira vegetariano, porque na velhice você acaba não conseguindo digerir mais essas coisas tão ruins. Então, cabe a nós dar esse passo. Pode ser pequenininho, pode ser um mínimo passinho, mas contanto que não continue parado, sabendo de tudo que a gente já estudou e continuar fazendo da mesma forma. Seguindo, então, aprendemos mais do seu estado atual, o homem é só excusado da responsabilidade dessa destruição na medida que tenha de prover o seu sustento e garantir a sua segurança. Então, é o que eu acabei de falar. Nós já sabemos como fazer. Então, nós, enquanto ainda não tínhamos conhecimento de como substituir, não tínhamos conhecimento de todo esse ciclo da vida em que nós vamos passando, e a partir do momento que nós conseguimos existir sem isso, então, a gente cria uma responsabilidade para nós. Olha lá. Fora disso, então, fora dos momentos em que é necessário para a sobrevivência, fora disso, quando, por exemplo, se empenha em caçadas pelo simples prazer de destruir, ou esportes mortíferos como touradas, tiro em pombos e etc., terá que prestar contas a Deus por esse abuso que revela, aliás, a predominância dos seus maus instintos. Então, você pode fazer, mas você não faz. Você usa a sua superioridade enquanto espírito não para ajudar os outros, mas para se divertir a custas do sofrimento desses animais. Então, a gente, sim, acaba carretando uma dívida para mais um plantio para colher. Agora, a gente vai falar aqui, prazeros destruidores, guerras. Márcia, olha, a gente vai falar hoje sobre isso. Eu estou muito aflita para ouvir o que você tem a dizer sobre tudo isso que acontece no nosso planeta tantas vezes, tantas guerras. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha lá. Mas tudo que vive neste mundo sofre natureza, animal e homem. O amor é a lei do universo e foi por amor que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e o levou à dúvida e ao pessimismo. Então, olha, Deus ama todos nós, bondade suprema, né? Amor supremo com todos nós. E por que que ele permite, então? Então, os pensadores, muitas pessoas acabam se tornando pessimistas mesmo, né? No sentido de olhar tudo isso e achar que Deus não está agindo naquele lugar, não está agindo com amor com aquelas pessoas. Por quê? Porque está enxergando aquele momento. Está enxergando aquele momento de acontecimento. Então, se Deus ama todos nós, o porquê que isso está acontecendo e eu tenho certeza que essa é dúvida de muita gente ainda hoje. Olha lá. O animal está sujeito à luta ardente pela vida entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques. Nos ares, no seio das águas e por toda parte se desenvolver rolam-se dramas ignorados no mundo animal. quanto à humanidade, sua história não é mais que uma longa lista de mártires. Através dos tempos, por cima dos séculos, rola a triste epopeia dos sofrimentos humanos. Receberá, então, novas e mais amplas oportunidades de trabalho e progresso, conduzindo os elementos que a constituem os níveis cada vez mais elevados. Por quê? Porque Deus usa tudo para o bem. inclusive o mau uso do nosso livre-arbítrio. E a gente vê na literatura espírita falando que outros planetas se desenvolveram sem passar por tantas guerras como nós, mas nós ainda persistimos um pouco mais nessas torturas, nessas guerras. Olha lá. Mas a dor que segue todos os nossos passos, espreitas em todas as voltas do caminho, e diante desta esfinge o que o fita com o olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta, por que existe dor? Por que isso acontece? Fundamentalmente considerada a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Nesse sentido, os flagelos destruidores são permitidos por Deus para que a humanidade possa progredir mais depressa. Importante destacar é são permitidos por Deus. Ele está em toda parte, ele sabe de tudo, poderia sim, mas ele permite. Por quê? Porque o que se destrói ali são coisas materiais e o corpo material. O espírito não morre. Certo? E o que ele está fazendo ali é exatamente nos permitir ver, sentir através da dor que aquilo é errado, que aquilo não é bom para nós, não é bom para os nossos irmãos, não nos leva a nada. Então, através da dor nós vamos aprendendo. Um bom exemplo sobre isso há tempos atrás, até pouco tempo atrás, era muito patriótico um filho ir para a guerra, lutar pelo país, principalmente a gente via aí nos Estados Unidos, era muito patriótico, todo mundo ficava orgulhoso, porque o filho ia lutar pelo país. E hoje, o que o ser humano já vê, já vê com maus olhos, começa um pensamento, uma discussãozinha ali que pode levar um país a outro à guerra, já entra todo mundo falando, não, é absurdo, isso não pode, eu não quero. E aí já é um outro pensamento, estamos evoluindo, olhando aquilo com outros olhos. E isso está diminuindo cada vez mais o nosso planeta. Aliás, a palavra flagelo geralmente é interpretada como algo prejudicial, quando na realidade representa o meio pelo qual as transformações necessárias ao progresso humano se realizam mais rapidamente. Então, o que acontece, os grandes flagelos da humanidade, o que acontece depois deles? Essa reconstrução que acontece leva o ser humano a ajudar uns aos outros a olhar aquilo, aquela dor como aprendizado e levar aquele aprendizado para si. Coloca o ser humano em contato fraterno com aquele que precisa. Então, nos ajuda em várias formas a continuar a nossa evolução, mas de maneira mais rápida. Nos mostrar ali o que não pode acontecer, o que não é bom para nós e para os nossos irmãos e nos coloca ali a ajudar uns aos outros. É bem verdade que existem outros processos menos rigorosos para fazer um homem progredirem e Deus os emprega todos os dias, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Então, olha, nós podemos evoluir sem passar por tudo isso? Sim. Se a gente empregar o amor nas nossas atitudes, mas nós continuamos tomando decisões erradas e usando o nosso livre-arbítrio de forma egoísta. E aí, o que é castigado? O homem, castigado no seu orgulho. Então, é no seu orgulho que ele vai ser castigado quando fala assim, olha, ele está colhendo o que está plantando, mas a gente enxerga só essa existência. E a gente não enxerga as outras existências. Que aquele irmão que está passando por aquilo, ele teve muitas outras existências. E que tudo é usado para o bem. E que necessariamente aquilo vai ajudá-lo a evoluir também. Ah, mas por causa disso, então, a gente não precisa ajudar e deixar ele evoluir? Não. Né? É uma responsabilidade nossa também ajudar. Por quê? Porque tudo isso é o ciclo do amor. E através disso, das pessoas que estão sofrendo com as suas colheitas e dos que vão ajudar, que têm a oportunidade de ajudar e vão realmente ajudar, que vai dar esse salto evolutivo, moral, a todos nós. e com o abatimento do orgulho, a humanidade se transforma, como já transformou em outras épocas. A cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Aquelas que tornam, muitas vezes, penosas, dolorosas, e se arrebatam consigo as gerações e as instituições, não são sempre seguidas, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, aquele país que passou por aquele flagelo, aquele grupo de pessoas, aquela cidade, aquele... Ele vai se desenvolver. Vai acontecer ali uma mudança muito grande de pessoas ajudando, tendo oportunidade de ajudar, de pessoas desencarnando e encarnando de forma com outro pensamento, mais evoluído. As pessoas que estão ali à volta vão desenvolver aquele lugar. Então, tudo é usado para o bem. Lembrando sempre que ninguém morreu. O espírito não morre. O espírito é eterno. é imortal, desculpa. O espírito é imortal. Continuando, acho que dá para ver aí, eu acho que dá para vocês verem. Quando os flagelos naturais, como cataclismos, enchente, fome, epidemias de doenças, pragas, implantações, secas, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, se abatem sobre a humanidade, muitos se revoltam contra Deus, perdendo oportunidades valiosas de compreender o significado de tais acontecimentos. Tudo tem um propósito e todo propósito nos eleva. Porque o pai quer sempre o bem de seus filhos para que a gente possa evoluir. a lei de causa e efeito exerce a sua influência inelutável, ou seja, vai acontecer independente que a gente lute contra ela. Não só sobre os homens individualmente, mas também sobre os grupos sociais. Assim, por exemplo, quando uma família, nação ou raça busca que lhe traga maiores satisfações, esforça-se para melhorar suas condições de vida ou adota medidas que visem acelerar o seu desenvolvimento sem prejudicar ou fazer mal a outra, está contribuindo de alguma forma para a evolução da humanidade. E isso é bom. Receberá, então, novas e mais amplas oportunidades de trabalho e progresso conduzindo os elementos que a constituem em níveis cada vez mais elevados. Quando aquela família, aquele grupo de pessoas, aquela raça desenvolve-se intelectualmente e moralmente, quando ele se desenvolve sem fazer mal a outra raça, a outra família, a outra pessoa, não causando mal ao outro, mas se desenvolve moralmente, intelectualmente, ele também evolui o nosso planeta. Nós também estamos evoluindo, lembra? Co-criadores do nosso planeta, co-criadores de tudo isso que está à nossa volta, então, eles também estão levando o nosso planeta a evoluir. Porém, se procede ao contrário, mais cedo ou mais tarde sofrerá a perda de tudo aquilo que adquiriu injustamente em circunstâncias mais ou menos trágicas e aflitivas, segundo o grau de malícia e crueldade que tenha caracterizado suas ações. Muita gente olha e fala assim, olha, enriqueceu de forma errada, fazendo maldade, e está lá, olha, não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque a pessoa vê essa encarnação, vê essa daqui, do nascimento ao túmulo. mas nós, como seres imortais, temos muitas encarnações e o mau uso que eu faço do meu poder e do meu dinheiro nesta encarnação, terei que colher. Se não nessa, em outras. E aí sim, aonde eu vou reencarnar, vai ter que ser adequado a essa colheita. Então, muitas vezes que eu estou numa reencarnação com muito dinheiro, com muito poder, e não faço um bom uso disso, na minha próxima encarnação, eu vou reencarnar num lugar totalmente contrário a esse. Aonde eu vou ser castigado no meu orgulho. Então, o meu orgulho vai ser sacrificado ali. Para quê? Para que eu possa entender o que é preciso para evoluir. Para que eu possa ter oportunidade de aprender, oportunidade de ajudar os outros à minha volta e oportunidade de mudar os meus pensamentos. Assim, que mais tarde em outras existências planetárias são chamados a expiação coletivas ou individuais sobre a forma de fazê-los destruidores. Então, pode ser individual, eu vou encarnar em algum lugar de pobreza extrema, passando muita dificuldade, totalmente contrário ao dinheiro e ao poder que eu tinha em outra encarnação, ou de forma coletiva, em um lugar onde todos vão passar por esse sofrimento. Então, essas expiações individuais ou coletivas acontecem. Acontece, porém, que muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isso é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que aflingem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contra-golpe. E a esses nada podem o homem opor a não ser a submissão à vontade de Deus. Esses males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então, há muitos aí que é por nossa negligência. O legal dessa foto aqui de fundo, tem um acidente aéreo. Se vocês forem pesquisar um acidente aéreo, vocês veem que é uma queda de dominó. Uma pessoa que esqueceu de apertar um parafuso X, a outra que era para olhar aquilo ali pela segunda vez, aconteceu alguma coisa que não molhou, e aquilo causa um problema maior que acaba acontecendo em um desastre aéreo. Então, por quê? Por negligência do homem, mas Deus permite de forma que aquilo seja aprendizado. E hoje, eu estou usando o exemplo aéreo porque hoje acontece muito isso. Um acidente acontece, eles pesquisam aquele acidente, esmiúça aquilo até descobrir o que é, para que aquilo não aconteça novamente. eles criam protocolos de ajustes de segurança para que aquilo não aconteça novamente. E aquilo vai ficando cada vez mais seguro. Só que alguns acidentes que acontecem é justamente pela imprevidência do homem, que não tomou o devido cuidado de fazer aquilo da forma correta. Por que Deus permite isso? Por várias coisas. Por que aquelas pessoas precisam passar por aquilo? Por que o homem precisa desenvolver melhor? Precisa ver que aquilo que ele faz tem uma responsabilidade muito grande nas vidas das pessoas? E aí tudo isso se torna um grande aprendizado para todos. E isso a gente... Eu estou tomando como exemplo os acidentes aéreos, mas a gente vê isso em muitas coisas. a barragem que estourou por causa de uma empresa. Então, tudo aquilo serve como ensinamento para todas as outras, para todos os outros lugares no mundo aprender com aquilo. Oportunidade das pessoas ajudarem aquelas famílias. Oportunidade de tudo. As pessoas que estão ali estão porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas para quê? Para que nós aprendêssemos de diversas formas o que precisamos para a nossa evolução. A primeira linha dos fragelos destruidores naturais, independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, intempéries fatais, as produções da terra. Enfrentando esses fragelos, o homem é impulsionado por força da necessidade, buscando soluções para se libertar do mal que o ataca. E é por isso que a dor torna-se um progresso, um meio de equilíbrio e educação, como assinalam acima. Mesmo as guerras que nada mais representam do que a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento de paixões geram a liberdade e o progresso da humanidade. Então, tudo caminha para o nosso progresso, tudo nos ajuda, nos dá a oportunidade de crescer e evoluir. Deus permite que haja guerra em todas as suas funestas consequências para que o homem, em contato com a dor, se liberte por um lado do seu passado de erros e burilhe, por outro lado, as tendências más que ainda fazem manter-se no atraso moral. Você põe a mão, não sabe o que é fogo, não sabe o que é quente, põe a mão, queimou, sentiu dor, sabe que aquilo é ruim, não vai fazer novamente. Então, a gente vai aprendendo pela dor. Podemos aprender pelo amor? Sim, com certeza, mas não é o que a gente tem feito durante a nossa evolução. vamos falar de violência, então, um outro aspecto da destruição é o constrangimento físico ou moral com a ação definida por uma situação oposta ao direito e à justiça, ato de periculosidade resultante de uma condição inferior, variando em grau e intensidade. Quando a ação negativa atinge índices elevados, surge a violência que constitui um sistema de vida contrário à lei de justiça e de amor. Então, violência é totalmente contrário à lei de amor e de justiça. Para nós, espíritas, analisando a lei de causa e efeito, a violência é um dos mais lamentáveis estados humanos e um dos problemas da autoridade cujos efeitos degradam a criatura, levando à condição de animalidade primitiva. Então, toda vez que o ser humano se lança à fúria e à violência, ele está aí no estado de animalidade primitiva, ele se distancia da sua evolução. Isso é muito triste, é muito doloroso ainda ver isso na nossa sociedade. Vamos avançar, vamos crescer, vamos ficar cada vez mais longe disso, mas realmente é totalmente contrário à lei de amor. E toda vez que vamos contra uma lei divina, há sempre esse atraso moral, esse atraso de caminhada nossa evolutiva. Mas também, ao olhar sobre isso, muitos à volta se lançam a apoiar, a ajudar, a lutar contra e acaba que ajuda a nós a ajudarmos uns aos outros. Olha lá. Como a ambição desmedida, inquietação, desamor, a violência leva o homem a fomentar guerras e inúmeras barbaridades. Então, guerras, não só as grandes guerras de povos, mas as guerras familiares, as guerras do cotidiano. Então, assim vemos crimes incontáveis sendo praticados em nome da liberdade e de religião, homens reduzidos a seres desprezíveis no apartheid, nas lutas de classes, nas fugas para a loucura e o suicídio pela ingestão de drogas e alcoólicos, doenças graves ainda incuráveis refletindo o estado de desamor e império do egoísmo, a miséria econômica, as injustiças sociais, o abandono, o desrespeito aos direitos humanos, guerras intermináveis entre as nações, entre os povos da mesma nacionalidade e a violência da fome dizimando crianças e velhos indefesos. Enumerar a violência em nossos dias não é tarefa difícil. Em suas causas são de variadas amplitudes. Tudo, contudo, todas têm origem no sentimento humano mais nefasto que é o egoísmo. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim independente de causar mal ao outro. Então, é sempre essa semente do egoísmo que vai se transformar em guerras e em violência. O Espiritismo fala que a raiz de todo mal é o orgulho e o egoísmo e é mesmo. Se a gente pesquisar em qualquer mal da humanidade, a raiz está sempre no orgulho e no egoísmo. Causas da violência. Allan Kardec nos mostra que o egoísmo como vício mais radical incompatível com a justiça ou amor e a caridade. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será ele um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga aos espíritos encarnados na Terra e não na humanidade em si mesma. E qual que é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque ele se liga à influência da matéria da qual o homem ainda é muito próximo de sua origem. Não pode libertar-se. Tudo ocorre para entreter suas influências, suas leis, sua organização social e sua educação. Então, aqui está falando o quê? O que o espiritismo vem trazer para a gente? Que sim, o egoísmo é o maior mal que temos em nós, está muito enraizado em nós ainda, mas enraizado no homem aqui, encarnado, não é do nosso espírito, mas através do uso do nosso livre-arbítrio aqui durante esse exercício que fazemos a cada encarnação, vamos usando muito mal o nosso livre-arbítrio, enraizando esse egoísmo em nós e nas nossas atitudes do dia a dia. E isso vai se dissipar conforme a gente vai evoluir, sim, mas aqui que a espiritualidade vem trazer, que não vai ser fácil, né? Está muito enraizado em nós, porque ainda ainda estamos muito próximos ali do nosso desenvolvimento mais animalizado, do nosso reino animal ainda, e aí vamos desenvolvendo isso com o tempo, vamos desenrolando isso à medida que caminhamos, vamos desvincular isso de nós, encarnado ou desencarnado, e vamos evoluir, evoluir o nosso planeta, mas isso é uma caminhada ainda que longa. Como causas da violência, segundo as instruções do espírito superior, são o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ciúme e todos os vícios morais engredados pelo egoísmo que perturba as relações sociais e provoca dissensões, destrói a confiança, levando o indivíduo a atitudes de revide e insensatez. Por que o egoísmo é a fonte de tudo? Por quê? Porque aqui, do orgulho, eu quero para mim porque eu sou o melhor. Eu sou o melhor que ele, eu mereço mais. A ambição, a inveja, porque ele tem, eu mereço mais, eu quero ter mais, eu quero mais para mim. O ciúme, ou seja, aquele ser é meu, é minha propriedade, é para mim, é para o meu prazer, é para o meu bem-estar que eu quero aquela pessoa do meu lado, independente se ela quer ou não. Então, tudo se raíza aí no meu egoísmo de eu querer as coisas para mim em detrimento de todo o resto. E os meios de combater a violência? Os reajustes devem partir de cada um de nós e nossas famílias no meio social em que vivemos. Vamos analisar algumas atitudes e posicionamentos que devemos tomar. Trabalhando pela harmonia e a paz dos nossos relacionamentos sociais, a gente pensa, fala, como vai acabar com a violência no mundo? É muita coisa, é muito grande, mas parte de cada um de nós arrumar ali aquele meio em que eu estou. A minha casa, as pessoas à minha volta, o meu trabalho, esses meios em que eu fico durante o meu dia. Então, só de cada um de nós fazer isso já é uma grande alavanca para as coisas mudarem. trabalho pela harmonia e a paz nos relacionamentos sociais, não julgando nem provocando divisões discriminatórias. Então, quando a gente julga o outro, a gente quer que mais pessoas julguem, apontam, falam e discriminam. Então, isso separa. E não é isso que a gente tem que fazer, é unir. não provocando escândalos em Madre de Ciência, participando de fofocas. Hoje, com os meios digitais, fica mais fácil. A pessoa clica e envia para um monte de gente. E a gente é totalmente responsável por cada coisa que a gente manda ali na internet. Cadê? Conciliando discórdias e desavenças. Sabe aquela pessoa que vem para a gente e fala assim, mas sabe que aquele fulano é isso e isso. Aí você fala, é mesmo. E eu acho isso e isso. Acaba incentivando mais ainda a discórdia. E não é isso que o espírita tem que fazer. Buscando em prece, meditação serena, renovação das forças e disposição para o bem, amando e perdoando incondicionalmente. Certo? Pena de morte. A gente vê tanta violência, vê tanta coisa ruim, pessoas fazendo atos muito violentos que a gente acha, olha, não tem jeito essa pessoa tem que ter pena de morte. O espírita não pode pensar assim, até porque a gente não acredita em morte. O espírito não vai morrer. O espiritismo assume uma postura francamente contraditória à pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia na legislação humana, a pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará o progresso da humanidade quanto os homens forem mais esclarecidos e a pena de morte será completamente abolida da Terra. Então, isso não vai existir mais. Por quê? Porque nós vamos compreender o nosso processo evolutivo de tal forma estar tão enraizado em nós esse aprendizado que nós vamos entender que nós temos que dar oportunidade daquela pessoa crescer e não buscar essa vingança que isso a gente quer se vingar daquele irmão que fez aquele mal. E quais são as principais argumentação espíritas para ser contra então a pena de morte que é contrária à pena de morte elimina a oportunidade do arrependimento daquele irmão impede a reparação pela justiça humana de uma possível injustiça cometida contra o réu. Então, nós sempre nos baseamos que a justiça nossa vai conseguir achar o culpado e condenar o culpado mas não é assim. Muitas vezes a justiça humana erra e aí a gente não conseguiria reparar se aquele réu que foi injustamente condenado recebesse a pena de morte por isso. Não reduz os índices de criminalidade e não livra a sociedade da ação maléfica do delinquente. E a eutanásia que é a morte feliz, o ato de abreviar a morte em doentes terminais. O espiritismo manifesta também em oposição. O homem agoniza peso a cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe algum instante de agonia? Abreviando o final. Então, se eu sei que não tem mais volta e que ele está sofrendo com aquela doença e que os médicos disseram que não tem como melhorar. Eu posso, então, abreviar a partida dessa pessoa? E a resposta é a seguinte. Mas a quem vos daria o direito de pré-jogar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para, em seguida, retirá-lo com o fim de fazer examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo? Ninguém pode dizer com certeza se soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou em suas previsões? Isso a gente vê bastante, né? Bem sei que há casos em que pode considerar com razão como desesperador, mas não há em nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde. Não há também inúmeros exemplos de que o momento do último suspiro o doente se reanima e se recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça lhe é concedida e pode ser para ele de maior importância, pois ignorais as reflexões do seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados do súbito clarão de arrependimento. aliviar os últimos sofrimentos o mais que puder mas guardar-vos de abreviar a vida mesmo que sejam apenas um minuto porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Por quê? Porque a gente não pode intervir na vida de ninguém dessa forma. Esses momentos em que aquele irmão está passando aí já no seu talvez desencarne é essencial para ele e só Deus pode saber qual é realmente o momento oportuno para isso. Não cabe a nós escolher. Então o espiritismo é totalmente contra a eutanásia. E isso é importante para nós para nós refletirmos e eu gostaria que vocês pensassem muito essa semana sobre isso. porque a pena de morte e a eutanásia são coisas que eu vejo muitos espíritas falando. E isso é muito doloroso para a gente ver porque o espírita tem que estudar realmente e entender o que o espiritismo quer nos trazer o que ele quer mudar em nós e aí sim a gente vai conseguir mudar os nossos pensamentos o nosso coração e as nossas atitudes. Bom era isso que eu tinha para falar para vocês hoje a aula se estendeu um pouquinho porque tinha bastante coisa para a gente conversar de vários aspectos da lei de destruição mas eu estou com vocês aí no whatsapp vocês podem mandar as perguntas como sempre eu adoro sempre responder hoje eu acho que vai ter bastante para a gente conversar e eu estou à disposição de vocês fiquem todos com Deus que Deus abençoe e até a próxima semana tchau 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 tchau